E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez, galera, estamos no vídeo que vocês pediram, tá? É o vídeo em que é, galera, abrindo baús. A gente vai abrir, galera, basicamente ali 7 mil baús do Presa Fiada, tá? Ah, Bigel, 6.800 e alguma coisa. Você é chato, hein? Não, são 7 mil, são 7 mil aí, ó, Rai Lama, tô pra 7 mil, pede 7 na data da escola que passa, confia. Então, galera, a gente vai abrir primeiro esses baúzinhos aqui, mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! Bom, galera, esse aqui é um vídeo que eu tenho certeza que eu já fui requisitado pra caramba, que é pra abrir os meus baús, tá? Minha conta tem um baú pra cacete, é pra cima e pra baixo, aqui tem baú, tá? Como eu já tenho os itens míticos, eu não preciso ficar abrindo e procurando baús que eu queira, né, aqui no caso, porque basicamente eu já tenho as coisas que eu quero, tá? Na minha conta. Obviamente, tem baú do campeão aqui que eu poderia abrir pra poder ganhar as coisas que eu quero, mas eu vou deixando juntando aí aos poucos e aí quando chega na bagatela dessa aqui, a gente tenta abrir e ver o que que vem. Ah, mas Big, você vai abrir então só pra criar conteúdo? Tudo também, mas não, por quê? A gente vai tentar aqui pegar, ó, observe o meu set de velocidade, ele não tem algumas joias lendárias do Presa Fiada. Ele tem uma joia, inclusive, se eu não me engano, é azul, ela é azul, tá? Uma joia azul, que eu acho que até tem lá guardada porque ele veio na caça, alguma coisa assim, e tem essa outra joia aqui que é roxa, tá? Joia do ceifador, né, ele não tem. Observe que tem uma ou outra aqui, mas ela tá roxa e não tem quase nenhuma lendária. Por quê? O ceifador é ainda pior de dropar, tá? Tem uma lendária aqui e o restante é roxa mesmo e outra lendária. Então duas lendárias porque também eu divido o slot com outros itens de outro set, então eu dou prioridade, obviamente, pra outro set. Mas a gente precisa, assim, do Presa Fiada. Pelo menos ali a gente pegar mais uma lendária pra colocar no set vai ser interessante e pegar também, na verdade, duas, né? Como eu já vou dar uma olhadinha também nas minhas joias, eu aproveito e mostro pra vocês o que é que eu preciso. Como faltam dois slots pra poder completar lendários, tá? Lendários, inclusive, veio até do Presa também. Foi falar, apareceu, cara. Foi falar, apareceu. Joia do Presa, a gente tem ali três azuis, tá? Nem vou contar o verdinho, o azul, o branco, não. A gente tem três azuis. Totalizando, né, quatro porque a gente tem um ano set. Então nessa brincadeira aqui, galera, a gente precisa de duas roxas, tá? Lá ele. A gente precisa de duas joias roxas pra colocar no set mais uma lendária. E também, se dropar mais uma lendária de vez, a gente consegue finalizar pelo menos a parte do ceifador, tá? Do ceifador não, desculpa. Do Presa Fiada. Obviamente que se vier outra lendária extra, eu vou colocar aqui, eu vou tirar essa joia de ataque de atirador, que eu nem sei o que tá fazendo aí, tá? E vai me custar caro tirar essa bandana daí, tá? Então, nem sei por que ela está aí de fato. Tem outras joias aqui que, deixa eu ver se dá pra substituir. Tem joia aqui que eu coloquei pra poder defesa, tá? É meu set de comida, então... Como tá no set de comida, eu acabei deixando ali um pouco mais de defesa, no caso ataque, né? Então, tá, essa joia eu vou manter. Essa joia aqui eu não vou trocar, obviamente, porque é joia do meu set de infantaria. Então, é isso. Realmente eu preciso ali de uma, duas roxas pra colocar outra lendária no set e preciso de que venha mais uma lendária de fato ali do zero pra que eu consiga colocar as duas lendárias e ganhar mais velocidade. Ah, Bingo, isso aqui é essencial? Não, mas é uma, digamos assim, um frufru que eu quero pro meu set, tá? Aumentar a velocidade dele. Lembrando que no lendário ele ganha, ó, ele ganha mais 15%, desculpa, mais 5%, ou 15% HP, mais 5% de velocidade. No roxo, só 2,5%. Então, realmente, se eu colocar mais duas lendárias vai fazer muita diferença na velocidade, tá? Já tem um set muito rapidinho e se eu for colocar mais, fica ainda melhor. Então, vamos lá. Outra coisa também é a parte de sanguessuga, tá? Como eu tenho que olhar aqui, mano, depois que eu colocar esse quarto slot eu tenho confundido pra caramba. Materiais, cerca dos materiais, o material está aqui, tá? Eu tenho quantas sanguessugas? Era mais fácil eu ir pelo item e clicar na cabeça da infantaria, né? Acho que seria bem mais fácil. Burrão, né? Burrão. Não, não, vou direto aqui, cara. Na moral mesmo é muito mais rápido. Eeeh! Errei! Isso aí não, pô. Isso aí não. Isso aí não pode não. Enfim, eu tenho sete lendárias, tá? Não vou contar as outras também, não. Tenho sete lendárias. Gravem isso, tá? São sete lendárias e três joias azuis. A gente vai começar a abrir. E, galera, muita gente vai falar, pô, Big, abre de 25, abre de 5 em 5, abre de 1 em 1. Galera, são sete mil baús. Vocês têm certeza que eu vou abrir de 1 em 1? De 5 em 5? Não dá, né? Veio uma joinha aqui, tá? Não dá pra poder fazer isso aí, tá? Realmente não dá. E, inclusive, eu acho que eu não tô com sorte hoje, porque não tava vindo depois de 300 baús, não veio quase nada, tá? Mas, aos poucos, aos poucos, que se dropar uma lendária, a gente tá feito, tá? Uma joia lendária, a gente tá realmente feito. O sanguessuga, realmente, eu não quero. Não me interessa tanto. E lembrando também que o drop da joia é muito mais difícil do que o item raro, nesse caso aqui, em alguns outros casos também, mas, nesse caso aqui específico, o drop é pior. A gente tem, ó, observe que já pegou até bastante sanguessuga, mas nada de joia, tá? Só uma joinha branca ali e que, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu tirar a mandiga aqui. Abre de 1, 2, 3. Bora tirar a mandiga aqui, porque, mano do céu. Bora ver se vai agora? Porra. Aí vocês veem, pô. Aí vocês veem que, assim, não é... Não é um jogo grátis, né? Não é um jogo grátis. Por quê? Pra juntar mil baús que agora eu gastei, mano, é caro pra cacete. E a pessoa normal ali no jogo, que vai gastar pouca coisa, não vai conseguir juntar esses mil baús pra poder abrir. E depois que se ela, digamos que ela juntou, depois que ela juntou isso tudo, ainda assim ela ia abrir e passar raiva. Por quê? Eu já abri mais de mil baús e só peguei, sei lá, três joias brandas, sabe? É ridículo. É ridículo, ridículo, ridículo demais, tá? Não veio nada de sanguessuga lendária pra dizer assim, ó. Eu não quero, mas vai que vem, só pra eu demonstrar pra vocês. E mesmo assim não vem, tá? O drop tá ridículo mesmo. É assim, é jogo de sorte, só que a sorte é só pra GG, tá? Realmente é um cassininho aqui bem, bem pesado, tá? Não tem o que fazer, cara. A chance é, ó, ridículo de baixa. Temos ali outra sanguessuga, mas nada da joia que a gente quer. Nada, normalmente. Eu acho que eu não vou nem fazer a joia que eu quero, nenhuma. Porque tá vindo só a joia branca, cara. A joia branca não vai me ajudar. Eu teria que ganhar 256 joias brancas pra colocar no set. Pelo amor de Deus, né, GG? Pelo amor de Deus, né? Então, vamos fazer a boa? Dropar uma lendáriazinha? Vamos? Vamos? Não tô pedindo nada de mais, cara. São 7 mil baús. Nada de mais. E nem vai fazer diferença pra você. Porque eu já tenho tudo na conta e não vou gastar dinheiro. Então, né? Né, meu amigo? Por favor? Mano do céu. Meu Deus do céu. Ó, já foi metade, já foram metade dos baús e nada. Nada, nada, nada da joia lindara, cara. Ó, olha. Mudou. Vem uma verde. Ó o Sonho Vino. Ó o Exa. Vem. O Exa, sei lá, o que é que vem agora, né? Sei lá. Mas vamos lá. Mais um. Meu Deus do céu, cara. Isso é ridículo. Cara, ó. Se chegar em 2,5 e não dropar nada, eu vou trocar pra chinês, tá? Realmente, eu não tô nem zoando. Eu vou trocar pra chinês ou ucariano, mas em português não tá rolando nenhum drop aqui não, tá? Realmente tá ridículo isso aqui. Olha isso. Ó, um. Eu só vim. Mano, eu vou ter que abrir 256 de baú de 100 pra vir os 256 joias lindadas que eu quero, né? Aliás, brancas, né? Nada. E vou arredondar aqui pra 55, só pra ficar igualzinho. E vou reabrir o jogo, cara. Não. Nem de jeito nenhum. Nem de... Mano do céu. Ô, paciência. Vamos lá. Calma. Linguagem. Cadê você, linguagem? Estamos aqui. Vamos aqui no linguagem. E vamos trocar para... Caramba. Acho que o chinês é de cima, né? O chinês é de cima. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Assim. É triste, tá, galera? É triste. Não... Assim. É porque eu não preciso. Então, não dá pra dizer... Meu Deus do céu, que jogo ruim. O jogo é bom. A empresa é ruim. Mas, não isso. Mas, assim... Que é triste. Porque alguém vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Necessitando dos itens. E não vai dropar nada. Esse é o Beoa, tá? É. Não veio nada. Ah, mas eu não estou entendendo o que você está abrindo. Não precisa. Tem imagem, ó. Vamos ver as figurinhas, tá? As figurinhas aqui estão perfeitas. É. Depois de muito, muito sofrimento, estamos aqui, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Um Apple. Um Apple. E ainda é essa em suga. Não é nem a joia. Ah, caraca, hein? Olha. Tem um Pena. Ó, mais um Épico. Mais um Azul. Assim, beleza. Veio mais Épico e... Aliás, veio mais item do Sangue e Suga em três aberturas do que em todas as outras que eu fiz, tá? Ah, foi porque eu trocou idioma? Não sei, cara. Acho que não. Duvido. Mas, né? Estamos ali. Mas também não duvido nada, na verdade. Na verdade é que eu não duvido de nada. Porque, né? Né? Mas, olha. Não vem, cara. Não vem. Não vem, ó. Vem ali. Mano. Não é possível que sete mil baús não venha uma joia. Uma. Uma única joia. Só quero uma. Uma lendária. Uma lendária, vai. Tô pedindo mais nada. Uma lendária. Uma lendária. Por favor. São mil e duzentos baús. Sobrando, cara. São mil e duzentos baús. Pelo amor de Deus. Já foram sete mil. Aliás, já foram cinco, né? Sei, sei lá. Mais um branco. Mano do céu. É assim, galera. Veio mais um verde, mas eu tô quase desistindo aqui, tá? E é isso, velho. Ó, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Aliás, faz. Que é GG, né? O sentido é que não dropa pra você. Porém, isso é ridículo. Isso é ridículo de fato, tá? Realmente. Vamos abrir noventa e nove. Pra ver se muda alguma coisa. Só... Ó, veio uma época ali. Mas, obviamente, é o item, não é a joia. Então, cara. Se a pessoa não caçar, não, digamos assim, não comprar o baú só de joia, você não vai conseguir suas joias lendárias, tá? Realmente, caçando... Sério, sem zoeira. Caçando os mobs em si, né? Em evento e tal. Dá muito mais joia do que esses sete mil baús aqui. Se você só precisar da joia, vai abrir... Vai caçar monstro. Desculpa, mas você vai caçar monstro. Porque aqui, abrindo o baú, não tem como. É o drop é ridículo. Acabei de provar pra vocês que sete mil baús não deram nada. Nada, nada, nada de joia. Nada, cara. Foi ridículo, ridículo, ridículo. A gente ficou ali, ó. Eu vou até trocar o idioma novamente, óbvio, né? Porque a gente não ficava enxergando dessa forma. Mas... Também vai a gente conseguir entender o que a gente tá clicando. Mas, realmente, não tem muito o que dizer, não, galera. A gente, em sete mil baús, não vinha uma joia nem épica, cara. Não vinha rara. Acho que não vinha joia rara, tá? Aí já é um problema. Já é um problema. Sete mil baús não é barato, cara. Não é barato. Observe. Se a gente for ver o baú de joia, o baú de monstro que a gente tem aqui hoje na loja, a gente vai ver que, mano, o baú de monstro específico do monstro em si vai ser vinte e sete reais. Deixa eu ver quantos baús agora estão, né? Porque eu nem sei. O que eu falo de joia é esse aqui, ó. Esse aqui você tem que comprar porque se você for realmente naquele ali, não dá, tá? No padrãozinho não dá. Mas, deixa eu ver... Qual é o item? Qual é o almoço? Aqui, por exemplo. Vamos... Não, não é esse aqui não, cara. Oh, meu Deus do céu. Qual é o almoço que tem hoje que eu não tô visualizando aqui, cara? Inclusive, eu já cumpri algumas vezes assim, tá? Infelizmente, ó, tem uns baús assim divididos, mas hoje tem um baú de quê? Pronto, baú do Flipiático e tem baú também do Bonapetit e tem baú do Noceros, tá? Esses três baús aqui, galera, diferenciam pouca coisa. Tem um baú, se não me engano, que vem mais que é o do Bezerra Baranha, que vem 90, tá? Mas, observe, você tem que comprar... Se abrir 7 mil, cara, você tem que comprar 70 vezes. Quando vem, sei lá, 70 baúzinhos desses, você tem que comprar... 70 vezes, sei lá? Não, se vier 100, desculpa. Se vier 100 baúzinhos, você tem que comprar 70 vezes de R$27,90 pra não vir nada. É por isso que eu falo que esse jogo aqui não é justo, tá? Não é justo mesmo. E aqui a gente, no armário, né? Vamos ver aqui se a gente acha o TW1. É, não tá aqui não. É, a gente veio... 31 baús, ou 31 joias brancas, acho que a gente já tinha 3, então foi quase nada. As verdinhas a gente tinha 1, subiu pra 4, né? E aí a gente fez mais um azul e finalizamos uma épica. Ô, Biga, que tá feliz? Nem ferrando, nem ferrando. De jeito nenhum, isso aqui foi ridículo, tá? Foi péssimo, péssimo, péssimo. Parabéns aí aos envolvidos, porque isso é ridículo mesmo. Não tem nem o que defender isso aqui, tá? Mas vamos pegar e colocar uma joia épica aqui só porque sim, porque foi o que a gente conseguiu. E na parte do capacete, né? Que tem ali o elmo das feras, a gente... Pra evoluir, a gente tava com 7. Continuamos com os mesmos 7, tá? A gente desconsiderou o restante, mas tinha acho que 1 verde ou 2 verdes e algumas brancas. 2, 3 brancas, sei lá. Então, realmente, na parte do item raro, ele até compareceu. Não foi grande coisa, mas compareceu, tá? A gente meio que conseguiu juntar 2,5, tá? Dos lendários. 2 lendários e meio ali nos itens raros. Então, são 7 mil baús, cara. São 7 mil baús. Eu não vou até dizer assim, ah, foi bom ou não. São 7 mil baús. E 2,5, acho que foi um pouco fraco, tá? Pra esse drop aí. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje. E, obviamente, se vocês quiserem o vídeo ali dos outros baús, a gente faz ali, né? A gente escolhe um ali, deixa nos comentários. Não vou abrir tudo de uma vez só, porque isso aqui vai ser ridículo de gravar. Vai ser 1 hora, 2 horas gravando isso aqui. Então, muito ruim. Acho que melhor a gente dividir ali por série e ver qual vocês querem abrir primeiro. E a gente faz essa brincadeira, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você gostei. Muito obrigado por ter compartilhado, se inscrevam no canal. Um abraço a todos. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.